Oi, pessoal, vamos mostrar aí como resolver um exercício, tá? Ele é do aula 1, revisão do Excel. O exercício é um exercício de boletim, usando a função C, tá? Onde nós vamos pegar um boletim de vários alunos com quatro notas e vamos achar a média final, que é a média das quatro notas, e dizer se ele está aprovado ou reprovado, ok? Então, isso aí já foi explicado em sala de aula, né? Mas, se houver dúvida, estou fazendo novamente, ok? Então, vamos lá, pessoal, junto comigo. Espero que entendam, ok? Falou! Bom, então vamos ver aqui, né, como que eu consigo resolver esse problema do boletim. Nós vamos partir de uma tabela somente digitada, né? Repare que esse é o formato dela, eu só digito. Não tem fórmula, né? As fórmulas aqui estão vazias. O primeiro passo que eu tenho que fazer é digitar, depois formatar. Então, essa foi uma ideia de formatação, né, que eu coloquei. Então, é óbvio que se você olhar assim, né, comparar as duas, a tabela formatada, ela é muito mais legível, muito mais aceitável do que somente digitada, tá? Então, você primeiro digita para depois formatar. Então, eu formatei aí, eu tenho a média final, que é a coluna G. Então, aqui vai entrar a função média, né? Então, como que eu uso a função média? A gente já viu em uma outra aula, né? Mas, tá lá. Então, igual, digito média, abro parênteses, ou eu digito o nome das células, ou eu clico e arrasto. Muito mais fácil aqui, clicar e arrastar, né? Então, vai ser C5 até F5, fecha parênteses e dá Enter. Então, ele vai tirar, né, a média das quatro notas. Lembrando que as notas estão variando de 0 a 10. Se eu vier aqui, por exemplo, no quarto bimestre e colocar 10, fazer uma alteração na base de dados, automaticamente o resultado final tem que ser atualizado. Então, isso significa que a fórmula está ok, né? Se eu botar 0, cai a média. Então, a fórmula está ok. Qualquer mudança na base de dados, replete em uma mudança no resultado final. Bom, o próximo passo agora é eu pegar e copiar essa fórmula para as linhas de baixo, porque elas são iguais. Nada de ficar digitando um por um, porque a chance de errar e demorar é muito grande. Então, como que eu copio? Eu venho no canto inferior direito, tá? Existe um pontinho aqui na célula, né? Onde fica o cursor meu vira uma cruz preta. Eu clico nele e arrasto para baixo até a última. Né? Isso eu estou dizendo Excel. Excel, copie esta fórmula e, né, faça os ajustes necessários. Então, está aí, né, a fórmula já copiada, né? Onde eu tenho a média final de cada um. Então, isso tem que ocorrer. Mudança na base de dados atualiza o resultado final e clique e arrasto, né? Não dá erro. Então, isso aí são dois pontos fundamentais, né, para o funcionamento, né, para o que significa que a fórmula está correta, você montou de maneira correta. E na coluna H é a função C, porque tem que aparecer duas palavras, ou vai sair aprovado ou vai sair reprovado. Nesse caso, né, qual é a função C? Lembrando, como se usa a função C, é igual a C, abro parênteses, aí eu coloco média, né, se a média ou maior ou igual a 7, então esta é a regra, né, a função C eu começo colocando uma regra. Regra é sempre algo do tipo maior, menor, diferente, maior que, menor que, né, maior ou igual. Então, isso aí vai me retornar um verdadeiro ou falso, né, isso vai fazer o Excel ir lá na célula e verificar se essa condição é verdadeira, se está correta ou se essa condição está falsa, né. Então, nesse caso, se eu bater o olho ali, eu já sei que vai dar falso, né, porque a média aqui é 5.8 e eu estou fazendo comparação com 7, então eu já sei que o resultado aqui vai dar falso. Mas poderia ser verdadeiro, né, poderia ser verdadeiro. Continuando a construção da função C, dividido sempre em três partes. Primeira parte é o teste. Segunda parte é o que eu quero que o Excel faça se o teste é verdadeiro. Se a média é maior ou igual a 7, tem que parecer a palavra aprovado. Só que a palavra aprovado, como ela é um texto, tem que estar entre aspas, né, você não pode esquecer disso, porque senão vai dar erro, tá. Todo caractere, símbolo ou letra tem que estar entre aspas. E, por fim, a palavra reprovado. Reprovado, ok? Fecha parênteses e dou enter. Então, no primeiro caso, eu já sei, né, que vai sair reprovado, porque o teste deu falso, vai sair reprovado. Se o teste tivesse dado verdadeiro, sairia aprovado. Então, tá lá, deu reprovar, mas se eu vier aqui e alterar a base de dados, automaticamente a média final altera e a situação final também altera. Aí, clique e arraste, né, como a gente pode fazer em qualquer fórmula do Excel, e, automaticamente, ele vai fazendo para nós, né, ele vai fazendo para nós, ele copia e faz as adaptações necessárias e não deu nenhum tipo de erro. Ok? Então, tá aí, né, o meu boletim. Qualquer mudança que ocorra, ele automaticamente atualiza a média, que, automaticamente, vai dizer se ele está aprovado ou reprovado. Então, isso tem que ocorrer, tá? Então, como a função ser um pouquinho chata, né, descrever um pouquinho grande, às vezes, é sempre bom a gente fazer alguns testes, né, ver se, realmente, ela está dando o resultado esperado ou não. Bom, não foi pedido no exercício, mas é uma prática comum, né, nós mexermos com a formatação de acordo com o valor que está na célula. Por exemplo, aqui, né, nessa situação de boletim, seria interessante que a palavra reprovado ficasse vermelho, né? Então, o que alguns, às vezes, faz, ah, é, então, tá ali, ó, reprovado, o cara vem aqui e pinta de vermelho, né? Tá reprovado, pinta de vermelho. Pronto, é, se conseguiu, né, chegou no bom senso ali, né, de chamar a atenção quais alunos estão reprovados, aquele negócio todo. Mas, por exemplo, se houver uma mudança na base de dados, olha o que acontece com a sua solução, né? Eu vou alterar a base de dados, a média vai cair, ah, desculpa, aqui, no primeiro caso, né, o cara está aprovado, eu vou colocar zero, a média final vai cair e ele está reprovado. Só que não está vermelho. Tá? É, do mesmo jeito, né, o cara que estava reprovado, eu vou aumentar a nota dele, ah lá, fica aprovado, mas fica vermelho. Então, está errado, né? Então, a formatação que você fez está errada. Não, mas daí que você tem que ir lá e alterar a cor, porque mudou. Sim, mas vai gastar muito tempo, e a chance de errar é muito grande. Então, deixa o negócio automático, né, de tal maneira que o Excel que vê isso. Então, isso é chamado formatação condicional. Tá? Você condiciona a cor, né, não só cor, mas alguns outros parâmetros. você condiciona ele a alguma regra, né? Então, como é que eu faço? Simples, eu seleciono aonde eu quero aplicar essa regra. Eu procuro, né, no menu, o botão ou o menu, né, chamado formatação condicional, né, no caso aqui tem uma setinha, uma opção, e ele vai exibir para mim vários tipos de formatação. No caso de cor, né, você quer chamar a atenção. Então, é esse primeiro. Regras de realce das células. Então, você quer realçar as células, né? Quer deixar ela, no caso, vermelha, né? Então, é nessa primeira, mas existem outras, tá? Seria interessante se até, de repente, você dá uma olhada, fazer uns testes para ver como é que é. Então, bastante interessante para alguns casos. No nosso aqui é esse realce. Aí ele abre várias opções, e eu vou na opção é igual a. Então, seria assim. Você está dizendo ao Excel. Excel, está vendo aquela, aquelas células, tá? Você vai realçar elas, tá? Se alguma coisa for igual a, então, né, poderia ser menor, estar entre, não, tem que ser igual. Célula igual a, palavra reprovado, né? Ele vai abrir uma janela. Nessa janela, né, eu, olha lá, formatar células que são iguais a. Então, eu estou dizendo Excel. Excel, vamos formatar as células que forem igual a palavra reprovado. Né, olha lá. Ao fazer isso, automaticamente, ele já tem um, né, uma configuração prévia, que é preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, se eu olhar lá na coluna, ó, já ficou, né? Já ficou, já está, já realmente dá para ver que já está funcionando. Se eu vier aqui, eu posso escolher, né, o exato, que no meu caso seria somente o texto vermelho, ou se eu quiser outra coisa, eu venho na opção de, desse, desse formato personalizado, e eu posso colocar mais algumas formatações. No caso aqui, somente texto vermelho, que foi o que eu queria, já está bom. Dou ok. Olha lá, né? O que for reprovado está vermelho. E olha, olha aqui, o Alexandre, né? Ele está reprovado, pá, se eu mudar a base de dados, a média final vai subir, ele vai virar aprovado, e não vai ficar mais vermelho. Olha lá, aprovado, e não está mais vermelho. Ok? Então, isso é chamado formatação condicional, e é também bastante utilizado. Então, esse foi, né, o primeiro exemplo aí, de revisão de Excel, função C, tá, que você tem que treinar. Tá legal? Fizemos aí, sala de aula, estou refazendo aqui, para tirar possíveis dúvidas. Pessoal, valeu, obrigado, e até a próxima. e até a próxima.